Uma comitiva do Acre fez visita técnica a ponte sobre o Rio Madeira na região do Abunã. A obra que mais uma vez não foi inaugurada na data prevista, agora está com os acessos prontos. Faltando pouco mais de uma semana para a inauguração da ponte sobre o Rio Madeira, o governador do Acre realizou uma visita técnica ao local. Gladson Cameli, na companhia de alguns integrantes da equipe de governo, pôde verificar de perto detalhes da obra já concluída. Ao todo, são 3.800 metros de obra. A estrutura da ponte tem 1.517 metros de extensão. Na cabeceira do lado esquerdo do acesso, o aterro foi feito de 920 metros e do lado direito foi realizada a construção de um elevado com 432 metros, além do aterro de 1.400 metros. O superintendente do DENIT de Rondônia, André Santos, que participou da visita, fez um resumo técnico da obra. Hoje nós estamos fazendo alguns serviços de drenagem, só que nada que impeça a operação da ponte e também já está em fase de conclusão. Eu creio que nos próximos 15 dias aí também já fica pronto. Bastante entusiasmado com a obra, o governador do Acre acredita que com a travessia liberada, vários setores e segmentos do Estado, principalmente os relacionados à economia, serão os mais favorecidos. Qualquer investidor que queira investir no Acre, de olho no Pacífico, na Ásia, perguntava como é que nós vamos investir lá se não tem uma ponte? Como é que nós vamos pensar em investir se não tem uma infraestrutura pronta? Então hoje finaliza, né, essa obra que é... Ninguém vai ter mais motivo de dizer assim, não tem infraestrutura no nosso Estado. Tem sim, está aqui e está pronto. Com o apoio do presidente da República e de toda a sua equipe. Entre as principais reclamações de quem precisava realizar a travessia, principalmente a trabalho, estavam o alto valor pago na balsa e o tempo de espera a gasto. Agora, se o motorista mantiver uma média de 100 km por hora, sem nenhum custo extra a mais, vai passar de uma margem a outra do rio em menos de dois minutos. Muito tempo perdido aqui, essa travessia do rio. Apesar de isso não ser muito extensa, mas a gente perde um tempo, né? Só para mim voltar, eu pago R$ 244,00. Entendeu? Isso em uma viagem, né? Como se fosse uma diária. É. Então, é... Você vai indo, vai indo, mas no final do mês, entendeu? Fica muito caro. Fica muito caro. Fica muito caro. Fica muito caro. Fica muito caro.